Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um pão caseiro, olha só esse pão gente, que delícia! Um pão caseiro delicioso, sem sovar. Gente, esse pão confeito com creme de leite, sem ovos e sem óleo. Olha que facilidade, um pão maravilhoso pra você tomar aquele cafezinho da tarde, cafezinho da manhã. Maravilhoso, olha que trem bom gente! E eu vou te passar o passo a passo desse delícia. Você é novo por aqui? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá aprender esse pão gente, vamos lá aprender a fazer, vamos lá, vamos lá! Gente, já vou começar colocando aqui uma xícara de leite morno, esse leite tá morninho. Uma xícara de leite morno. Vou colocar o fermento aqui ó, biológico. 10 gramas. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vou colocar 3 colheres de açúcar. Vamos mexer. Vamos colocar uma colherzinha pequenininha assim ó, de sal. Vamos mexer. E vou colocar a farinha aos poucos, gente. Vamos colocar aos poucos aqui a farinha. Gente, esse pão é muito prático, muito fácil. Não precisa sovar. Não vai ovo. Só vai o creme de leite. Não vai óleo. Olha só que moleza esse pão. Você vai fazer um pão pro seu cafezinho da tarde aí, bem rapidinho. Vou colocar mais uma xícara. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, gente. Que eu usei bem direitinho aqui. Dá uma mexidinha. Vou colocar o creme de leite, que é uma caixinha. Vamos mexer. Vou colocar mais uma xícara, gente. Aqui é a terceira xícara. Vou colocar tudo não. Vou colocar os poucos. Vou ir mexendo até dar um ponto. Esse pão é de massa mole mesmo, gente. Não é de ficar sovando, não. É sem sovar. Vamos mexendo. Olha só, gente. E eu não usei a massa toda. A farinha toda aqui, ó. Já sobrou um pouquinho ainda. Então, foi duas xícaras e meia. E é esse ponto aqui que tem que ficar. Ela fica molenga assim mesmo, ó. É assim que fica a massa. Agora, nós vamos deixar a gente essa massa descansando. Mais uma mexidinha aqui. Agora, a gente vai deixar essa massa descansando. Por aproximadamente uns 30 minutos. Vamos colocar em um lugar mais quentinho. Vamos tampar e vamos deixar descansando por uns 30 minutos. Olha só, gente, o nosso pão. Olha, deixei 30 minutos. Olha o tanto que ele cresceu. Olha, cresceu bem, né? Agora, vamos colocar aqui na forma untada, gente. Já untei com farinha e manteiga. E vamos colocar aqui pra levar pra assar. Olha só, gente. É assim mesmo que fica a massa. Com a massa mole mesmo. Agora, vamos colocar tudo aqui na forma. Eu tô usando essa forma quadrada. Mas vocês podem estar usando a redonda, aquela grandona. Vamos espalhar aqui. Olha só, gente. Coloquei tudo aqui na forma. Agora, vamos levar pro forno pré-aquecido por 40 minutos. Bora lá. Olha só, gente. O nosso pão. Acabei de tirar do forno. Olha essa delícia, gente. Olha o tamanho que ele ficou. Aqui, ó. Enfiei o garfo, saiu sequinho. Então, tá assadinho. Olha só, gente. Gente, que delícia. Gente, tô apaixonada com esse pão. Um pão sem ovos, sem óleo. Olha que delícia. Agora, a gente vai fazer a misturinha aqui, ó. Aqui eu coloquei uma xicrinha, uma colherzinha de açúcar aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de água. Nós vamos fazer a misturinha aqui. Só pra gente passar em cima do pão. Pra ele ficar brilhante. Essa misturinha aqui, a gente faz e passa em cima do pão. Pra ele ficar com aquele aspecto mais bonito. Acabei de tirar do forno e tá quente ainda. Eu vou desenformar ele. Enquanto isso, eu vou passando essa misturinha. Olha só como é que já vai ficando bonito, ó. Brilhante. Olha só, gente. Desenformei o pão. Olha que bonito que ficou. Agora, gente, vamos experimentar, né? Vamos cortar esse pão pra ver se ele ficou bom? Olha só. Chega aqui de perto. Gente, olha que pão, gente. Eu tô apaixonada com esse pão. Olha só que delícia. Olha só, gente. Deixa eu cortar ele aqui. Olha. Olha isso, gente. Que delícia. Olha essa delícia, gente. Olha só pra você ver, gente. Que maravilha de pão. Olha só, gente. Agora é só passar aquela manteiguinha básica. Olha só o trem bom, gente. Olha isso. Olha. E vamos comer, gente? Vamos tomar aquele cafezinho? Massinho, gente. Olha isso. Massinho. E agora eu tenho que colocar o cafezinho, né, gente? O cafezinho já tá no jeito, ó. Olha o trem bom. Vou tomar café, gente? Vamos lá? Muito bom, né? E se você gostou, deixa a curtida, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima receita. Tchau, tchau.